Aqui pessoal, deixando registrado aqui com o meu coordenador, me aturou esse tempo todo aqui, tá certo? Nosso trabalho aqui, professor, entregando aqui para o senhor. Muito obrigado, é verdade. Fechamos o ciclo. É verdade. Grande coordenador, só tenho a agradecer, tá certo? Com certeza. E fechamos o ciclo, estou deixando aqui a versão. Tá certo. Pessoal, um abraço, hein? Tudo de bom.